Música Música Today my video will be in Creole because I'm going to help friends from France in Mauritius to buy stuff that will help them to lose weight because I often get this question what do I take for my breakfast, what type of muesli do I buy or if I tell someone to buy muesli they are going to buy the muesli which is very unhealthy which means it's loaded with sugar and it's not good because you want to avoid sugar, unnecessary sugar in your food so I'm going to do this in Creole which is the Mauritian language but I will help in the subtitle, I will try to put subtitles so that you can you can know what I'm speaking and you can also have this food in your country So to start, I start my breakfast which I'm going to take in my video last time I told you that I'm going to eat muesli and that I'm going to eat a cereal which I'm going to take two or three times in a week for the meal which I'm going to eat or in my case with me and I'm going to eat muesli if I'm going to press the job or I'm going to go to work because I'm going to put 4 a cup of coffee in the bowl and put it in a bowl and put it in, and put it in, and put it in, and put it in, and then put it in, and then put it in. Then I'm going to eat muesli which I'm going to eat, I'm going to eat muesli, I'm going to take a photo to click the image I'm going to see it and the written here is, it's no sugar added, I have to do it, because I'm going to eat it blánsita, blánsita, bífugam, etc. Mas o mais dentro é que nós temos o cajão de gel, que é bom para nós O que temos também o othl, que é? Othl, como eu quero falar em Méndio em Creeule Nós temos resins e temos leves de gelé de erros égrame é grame de esmeras Também tem pistachos, badame, e o que tem lá dentro. Eu vou mostrar o cliente para encontrar o cliente que vem lá. O que eu vou assistir, é o meu pessoal do marketing. Eu gosto muito do marketing. Eu gosto muito do marketing. Eu gosto muito do marketing, e é muito bom. Então, quando eu fiz o mercado, eu gosto do marketing. Eu gosto do marketing do marketing. Quando eu gosto do marketing, eu gosto do marketing do marketing. E quando eu gosto do marketing do marketing, tem diferentes tipos de muesli que eu trouvês. E a muesli com rásperis. Eu acho que é um pequeno de frios secos e cobrado mais uns muesli que écrite. Originais muesli. Quando eu gosto, eu gosto de suga porque eles não escrevem em arremor. Então, se eu gostar de suga, eles escrevem em arremor. e eu evite a mousse de hills com o meu material, eu evite a máximo porque eu a mousse de um chocolate ou seja me comecei um cato d'où mesmo eu quero um fute de amor, napoletano ela que eu conhece e que eu comecei mesmo mas se não, durante meu pequeno dia, eu evite o máximo então eu sei que você quer lacer muesli eu te recomendo muesli alpin que me mantiveram em mim e tem diferentes muesli Eu tenho muito loco que tem a tia, tem a quem morar com eu como eu tenho. Mas eu sei que tem, eu sei que é o menos que eu vou estudar. Eu sou capaz de me fazer, mas eu vou conseguir me encontrar bom ou não. O seguinte, eu tenho um deslizante que eu tenho dentro do meu breakfast. Eu tenho um... Um tipo de... Outros que eu tenho, é o M. Co. E eu vou encontrar um tipo de diferentes tipos, um pouco pouco. Ok? Essa, essa me serviria de Overnight Oats, quer dizer que agora eu vou preparar meu breakfast, quer dizer, meu petit-dejeuner, na vei, ele é extra bom, porque ele absorbe, ele é extra bom e ele é perfeito, e ou seja, se eu não vou fazer, se eu não vou cair gato, se eu não vou cair biscuit, com oats e raisins, isso é extra bom. E o lado também, nós vamos fazer isso porque são 10 Oats que nós vamos fazer, quer dizer, Oats que nós vamos fazer, você vai rassurar que nós vamos fazer isso, e ele é assim, HIGH FIBER, nós temos muito fibra lá dentro, que é bom, então, ele tem diferentes Oats que nós vamos fazer, mas se você quiser fazer Oats que nós vamos fazer, é essa Oats lá, ele é bem legal, é bem fácil, não tem outras Oats que nós vamos fazer, mas ele é em todo e ele é bom para comer gato, para comer gato de biscuit, é bom para comer overnight oats, é bom para comer granula, é bom para comer granula, também são outros tipos de cereais, não tem também, mas cereais, só O que é muito bom, é muito bom e isso é muito bom. Então, a minha receita de cereais que eu tenho receita é um tipo de ovos. Eu tenho uma foto que eu vou mostrar porque minha câmera é muito bom. Mas é um outro tipo de ovos que eu vou pegar. é Quick Cooking White Oats e não é bio, nós temos diferentes tipos de outros que são bio, bio não é não é bio que eu posso fazer mais eu não tenho nenhum produto bio que eu posso fazer, porque eu tenho meu budget e como eu tenho meus produtos bio que são muito carros, então para que eu posso fazer aqui eu tenho um sustentável, healthy lifestyle, a vida é equilibrada para um bom de tempo, eu tenho pessoas que me conhecem e que me conhecem e aquela receita entre os ingredientes e que eu tenho um pouco poder de perder 20 kg, eu считo não necessariamente que eu tenho um produto bio de 300k ou 300k que eu tenho de perder o problema, mas depende do que eu puse e não minhe e como eu posso morrer então então eu tenho meu budget de cereais, já tem duas qualidades de aquela mais eu tenho minhas de quid-cooking muito para o quid-cooking quando eu tenho que ter 2000 minutos depois eu tenho meus frutos para comer, eu vou usar um limão muito sudo e isso é para o overnight oats, mas isso eu também gosto de fazer um gato, que faz um gato, como nós temos que crase uma farinha, que significa que nós temos que crase uma massa fã, eu não gosto de farinha de bleu ou de farinha blanca, eu gosto de farinha de oats, então eu gosto de crase bem fina como a pude, como a farinha mesmo, e eu gosto de fazer um gato, massa fã ou mesmo, eu gosto de crêpes, eu gosto de crêpes, eu fiz um gato, pode crase um gato, que eu gosto de crêpes, ela pode crase uma pude, ou seja, eu fiz um gato, ou eu soufrido de cima que eu faço aqui, eu gosto de crêpes de crêpes de avocado, então eu gosto que é um gato para também eu gosto de crêpes, então eu vou servir um gato com ela de açúcar, mas a limitação para fazer macarras, mas isso é só para o cooking para overnight oats, mas isso tem desses conquistas que eu vou inscitar, e a outra coisa que eu assisti ao meu petit-déjeuner ou não qualquer quando é o meu próprio marketing é o silhuets que eu conheço que você tem que sellar as levas na parte mas você não pode usar o que tem quanto faz a faça porque eu se sente ok comigo eu não peço de lado todos os dias, eu não peço de lado de lado de lado eu peço de lado como eu estou fazendo Overnight Oat Quando eu vou colocar um gelé líquido na minha cereira, eu vou servir isso. Mas se não tem um gelé que eu vou acessar, é o powder, quer dizer que eu vou colocar um gelé. Se eu vou colocar um gelé na minha cereira, eu vou colocar um gelé na minha cereira. Mas se eu vou colocar um gelé, eu vou colocar um gelé na minha cereira. Se eu vou colocar um gelé na minha cereira para adivar um gelé na minha cereira, eu vou colocar um gelé na minha cereira e 3.5ml. E isso é para a minha eus, que eu vou colocar um gelé, eu vou colocar um gelé na minha cereira, como eu vou colocar. e que ele não vai ficar muito rápido porque as pessoas que voam isso, então há muitos outros que têm 2 meses, 1,5 meses, mas eu não passei todos os meses. Então, quando eu ganho meu budget, ele não custa muito, mesmo porque as pessoas que estão passando, eu passei até 1 mês, 1,5 meses. E as outras coisas que eu manguei no meu cereal, no meu... Às vezes eu vou pegar um gel, você pode falar apenas um gel, mas não se senta muito porque este é um gel que vem do que você vai comer, mas que eu não sei lá, mas eu vou tomar depois dar uma tinta de vídeo, que eu vou colocar uma tinta quantidade, então eu vou fazer não tem nada, não tem muito bom, mas não tem muito mas isso, eu vou lá no dia, se eu comer pincel, 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 pincel e banane se eu vou fazer pincel, 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 pincel se eu pincel os cereais, eu posso fazer pincel, 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 pincel ensuite depois eu vou fazer pincel, vou deixar pincel alemanã que vem, não sei quase eu gasto é isso eu vou deixar aqui aーテ conữa muito muito bom, sempre gostei não tem這麼 bom eu não dat contacts Allez já iras ficar cliente mais pertenци Por tanto dia lá fazer puas mas porque é muito bom e outra coisa que eu estou a fazer é o meu de mel ou é que eu estou a manzado, eu estou a manzado muito bem a manzado a manzado muito bem a manzado, porque eu gosto de manzado e gosto muito de manzado mas quando eu vou fazer um gâteo, eu vou fazer uma cerveja sucre em banane ou pome O que eu faço uma maneira natural, que eu tenho que fazer isso na minha vida. E o que eu estou contando é a minha TVA. A TVA, eu não tenho uma marca específica. Isso é porque eu não estou assistindo. A TVA é uma boa TV que eu quero ver. Agora é Twinings, mas eu tenho uma TVA. Ela deve ter muito curioso, mas eu quero ver. Mas eu quero ver que ela está na casa. E Twinings é muito bom para ver. Mas eu quero ver também. Então eu vou pegar de libtunes. Mas mas posso ver. Então eu vou pegar oiceur e sim. Uma outra coisa que eu quero ver com a minha vida é de libuña. Não quero ver com, mas não quero ver com a libuña, não quero ver com a libuña. Você precisa de libuña extra virgin oil. Mas utilize canola oil. Ou seja que não tem uma wenteça. Ou seja, pessoas são sólidos diferentes. Mas esse tipo de extra virgin oil. Ou seja, você pode ver com oitça. Mas vai com oitça de a parte também. Então eu tenho um alimento de folhas, certo? E eu falo com o alimento de folhas. Mas malheureusement ou felizmente. Eu fiz uma alimento de folhas. Isso é um alimento que eu fiz. É o Bt. Eu fiz essa. Eu estou bom. E também não é caro. Eu servi muito por falar que eu gosto muito de folhas. Um com eu gosto muito de folhas. Eu gosto de folhas de folhas. Eu gosto muito de folhas. Então, eu gosto muito. Então é meu irmão diria, meu carrémento diria, meu kitchê com isso, que é extra bom, esse cara é seu kitchê com isso E o que eu vou achar também? E o que eu vou achar também? E o que eu vou achar, por exemplo... Essa Essa é a melhor Isso é melhor Se você quer ver Apple Cider Se você quer ver gramaticamente o que eu vou achar, eu vou achar Apple Cider no matin Essa é a Apple Cider West Coby With Mother Você trouxe muitas vezes que eu vou achar Apple Cider Essa é uma coisa mais é uma coisa mais é uma coisa que eu vou achar 3 meses Quando eu vou achar o supermercés Eu vou achar em Rio que eu vou achar Apple Cider E nós não escrevam com a palavra E eles vão achar Mas isso nós não precisamos de Goorda Porque eu vou achar um vídeo que eu vou achar o tengo Inecriça em Rio Volvendo E nós, aados assim? Eles não gostariam Eu alguns ol James Quero por amor Par� Então, eu cortei com a data e essa é sem sucre adicionado e tem uma data que eu trouvam que é Glucose Syrup, que eu não sei o patronal, mas essa é sem sucre adicionado, 100% natural. E também, eu cortei meus frutos, como eu disse, meus snacks, os frutos, e sem esquecer, meus amigas, meus frutos, meus amigos, todos os tempos. Eu te dou o tempo para a talidade, como foi de inforção, eu quero dizer, Algo eu te dou uma forma de prática, mas tem muito proteína, nós vamos fazer um olíte, uma salada, começar com five alúte até o lugar, porque esse é um completo, isso é extremamente importante, Eu trouvamos uma pôme, uma pruna, um raisinho, e também um avocadinho e um avocadinho e um avocadinho. Então, isso é meu fruto que eu achetei E... E uma vez... Eu me disse várias vezes que eu comecei a farinha de blé Eu não assisti, mas eu não sei o que eu vou comer Mas o que eu me mandei é que eu comecei a casa E eles me disseram que eu comecei a farinha de blé Com o som de lheu, isso é bom Mas a farinha de blé, eu comecei Eu comecei a farinha para o meu dêner Eu comecei a minha comida Eu não sei se eu falar Mas não sei se sabe, mas eu não sei Mas é que eu comecei a fazer, é que eu estou com o meu dêner E eu também, eu estava com o flaxseio Eu estava com o flaxseio, eu não sei se fias muito Eu não sei com muito, mas o flaxseio é bom Mas é flaxseio é bom Pou o matem, eu tenho mais de novo E da noite, eu deixei trempada E no matem, eu toco essa de novo Ou seja, para eu fazer mesmo Eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer tudo isso Mas é flaxseio é bom para o que é que eu tenho Que eu tenho um pouco, eu tenho um pouco em pôdra, quando eu faço salada, eu vou fazer salada, ou quando eu faço cereal, eu vou me ensinar para que eu venha comigo na minha weight loss journey. Então, isso é tudo, não é tudo, mas isso é muito importante que eu me ensinarei, quando eu estou assistindo, quando eu estou assistindo, eu vou ajudar. E se eu não vi minha video aqui em crioula, eu vou fazer minha video em crioula, e tudo. Muito quente! Eu espero que minha video ska me ensinar para comer, meu shopping list, eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso, mas isso é pelo tanto que eu vou fazer, não se você encontrar, não se você vai encontrar Meus cereals e vão fazer isso, e se você vai encontrar o que eu fiz c cereal, qualquer coisa, então eu vou fazer uma delícia do que é muito do que eu vou fazer e graças ao bastante ágrediões das mas muito do que não éoxeiro, mas quando eu estou gravando, eu vou pegar o que eu vou pegar o seu breakfast cereal lá, então eu vou pegar e mas para entender isso com o estilo de vida e o que problema é a gente sempre que tem uma receita de um dinheiro de grado que não é preciso e a gente cinco anos não vou aihecer em supermercado eu vou me importar, não vou deixar isso fazer o ingrediente eu vou deixar você para nós apenas um ingrediente da gente mesmo para nós também temos um ingrediente para a gente e também os ingredientes pois que eu tenho um livro para que eu sou Então, essa é a minha video para hoje, e eu te agradeço e até a próxima vez. Eu pensei bem que eu vou fazer uma video, ou seja, um pouco mais uma receita que eu vou fazer para o meu trabalho. Eu espero que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem. E faz-me conhecer se você tem alguma mudança ou melhor mudança. Obrigado, bye, bye. E como eu vou fazer um chocolate, eu vou fazer um chocolate, eu vou fazer um chocolate. Eu não vou fazer um Nutella, porque eu vou fazer um Nutella. Então, eu tenho um chocolate. Cocoa é um chocolate que nós vendemos no supermercés. Nós recebemos 100% de chocolate. Cocoa, mais cocoa. E é isso que eu vou fazer um chocolate. Eu vou fazer um chocolate. Eu vou fazer um chocolate para o meu meu trabalho, porque eu vou fazer um chocolate. Eu gosto de uma coca que eu não gosto de Nutella e eu gosto de chocolate. Mas isso é uma coca que eu não gosto de morrer, mas é de Ghana. Quando eu vi a Ghana, eu fiz isso em um cadeiro. Mas é muito bom, é saudável, é bom para a saúde. Mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês conhecem. Se você quer que eu tenha um coca de chocolate, eu não posso aprender. Eu não posso aprender no dia, no dia. Mas é muito bom, é muito bom. E isso é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer muitas coisas. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Para que eu tenha um trabalho com minha vida. Então, isso é tudo que eu tenho. Não é tudo, mas é isso que eu tenho que mostrar para mim. É muito importante que eu tenho que assistir para o supermercado. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida, para que eu tenha gostei, eu tenho que ajudar. E se vocês têm uma dúvida aqui em Criol, eu não posso fazer uma dúvida em Criol. E é tudo, muito obrigado. Eu espero que eu tenho uma dúvida, para que eu tenha um shopping list para ajudar. Eu vou ajudar em alguma forma. Mas eu vou ter um pouco de quantos para vocês. Não para que vocês achem mais sejam mais sejam mais sejam mais sejam mais sejam mais sejam. Ou sejam mais 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 sejam. Mas é tudo. Mas é tudo que está bom já. Quando eu houves para você então, vou pedir a Bucuri i." Vou trazer à causa de estes compras, para grandchildismo de g vaccines. Sobre este tipo, é preciso agir. Se inscreva para isso, também o que vocês precisam fazer, principalmente, eles può ganhar. Ou quando eu fui no supermerdão, che困 minha guia, não sei qual é, ver como eu fui para aquilo. Eu fui para retirar e porque eu fiz nosso reúdo. Eu fiz nosso reúdo, para que nosso reúdo. Nós conhecemos também quem nosso reúdo. E também, eu fiz minhas guia, e meus ingredientes são megantes. Pois é, meu março que tem esses regumes. Estou gostando que eu vou fazer paraPerú, estamos em bolso para quatro pessoas. Então, não custo muito, não custo muito. mas são legumes disponíveis em plenho, por exemplo, como Jérôme, nós temos Jérôme, Calabas, Choux, Choux, Braid, são legumes que nós temos todos os tempos que nós, como o pérdipo, para evitar que o pérdipo, para evitar que o pérdipo, para evitar que o pérdipo. Então, essa é a minha video para hoje, e eu agradeço a vocês, e até a próxima vez, eu pensei bem que eu vou fazer uma video, ou um pouco mais uma receita que eu preciso para o meu trabalho, eu espero que vocês gostem, que vocês gostem, que vocês gostem e compartilhem, e faz-me conhecê-se se você tem alguma mudança ou alguma mudança que vocês gostem. Obrigado! Bye!